Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. A Rocha está andando assim um bocadinho desaparecida aqui pelo YouTube, não é verdade? Mas esta semana foi uma semana não só complicada a nível de trabalho, coisas behind the scenes, mas também a nível criativo. Eu tive assim um bloqueio e por isso é que vos perguntei no Instagram o que é que vocês gostariam de ver e houve muita gente a sugerir um Q&A e eu pensei, realmente já há muito tempo que não faço aqui um Q&A sozinho. O último que eu fiz foi com o Tomás e foi perguntas mais relacionadas com a nossa relação e tudo mais, por isso eu pensei que hoje seria pertinente então gravar este vídeo para vocês. Se vocês gostam de participar, obviamente neste tipo de vídeos é crucial que vocês me sigam pelo Instagram, portanto se ainda não se seguem, vão lá seguir porque assim ficam sempre a par quando surgir um novo Q&A e assim podem submeter a vossa questão, se vocês estiverem com alguma curiosidade em particular. E é claro, se ainda não se inscreveram ao canal, subscrevam aí no botãozinho vermelho aí embaixo para não perderem nenhuma novidade e também deixem o vosso grande gosto, se vocês gostam, obviamente, de Q&As. Para mim é muito importante saber o vosso feedback. Tudo a postos, vamos então começar com o nosso Q&A e vamos arrancar com a primeira pergunta que é da Leonor que diz Adoro o teu trabalho, Rocha, e de onde é a camisola que estás a usar hoje? Beijinho grande, beijinho grande, Leonor. A camisola que eu estou a utilizar hoje, e isto é pertinente porque eu estou a gravar e publiquei hoje uma fotografia de uma OTD, portanto faz sentido esta pergunta no vídeo, é da Primark. Eu comprei esta camisola, até esta suete, para utilizar mais em casa, mas hoje estava naquela preguiça, mas eu não consigo ser aquela pessoa que anda de fato treino o dia inteiro. Eu não gosto, sinto-me super sonolente e parece que não estou em modo de trabalho, portanto acabo sempre por coordenar um bocadinho estas peças com outras coisas um bocadinho mais de dia a dia, como jeans ou um blazer, portanto esta minha blusinha é da Primark e já me estendi imenso nesta questão, mas pronto, eu sou assim, vocês sabem, eu gosto de falar. A Suzana R. Marques pergunta, gostava-vos de trabalhar noutras áreas? Eu adoro a área em que trabalho, eu estou muito envolvida na parte de comunicação e também multimédia, que foi exatamente o curto que eu tirei, a licenciatura que eu tirei na faculdade, por isso para mim é se for on e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, aliás o YouTube permitiu-me descobrir essa paixão, mas se eu não trabalhasse no meio da comunicação e da multimédia, eu provavelmente gostaria de fazer algo relacionado com história de arte, porque eu gosto imenso de história de arte e adoro acompanhar artistas, pinturas, esculturas, enfim, todas essas coisas que englobam o ser artista e portanto, se eu não estivesse neste momento a fazer o que estou a fazer, provavelmente eu estaria num museu ou ser historiadora, quem sabe, sempre foi uma daquelas coisas que eu pus sempre como hipótese, mas depois entretanto surgiu o YouTube e surgiu esta paixão que eu tenho pelo digital e acabou por não fazer sentido seguir outra coisa a não ser esta. A Eduarda M. Ferreira pergunta, quem seriam as tuas madrinhas de casamento agora? Isto é um tópico que eu até já desabafei com algumas amigas minhas, mas eu sinto que se casasse agora, neste momento, eu não teria damas de honor ou madrinhas, porque honestamente para mim, há tanta gente especial na minha vida que seria muito complicado, eu acho que metade do casamento seriam madrinhas, portanto, na minha opinião, eu acho que não teria madrinhas. Atenção que posso sempre mudar de opinião, obviamente, mas agora, neste preciso momento, a minha decisão seria não ter. E a nossa próxima questão é a Micaela Fernandes que pergunta, qual a pior suposição que já fizeram de ti? É engraçado que na altura do secundário, principalmente, eu sinto que as pessoas achavam muito que eu era snob, que era arrogante, pelo simples facto de eu gostar de me arranjar, de andar com um salto alto, de me maquilhar, isso era uma coisa muito rara no secundário, então as pessoas supunham que eu era muito arrogante e antipática, porque achava que tinha mania. E eu acho que sou completamente o oposto, eu sou uma pessoa super friendly e sou muito amigável com toda a gente, seja pessoas conhecidas ou não conhecidas. Posso ser tímida, porque sou, na verdade, sou uma pessoa bastante tímida quando falam comigo pela primeira vez, eu estou a conhecer as pessoas, mas eu considero-me uma pessoa simpática, portanto, sim, acho que é assim a pior suposição que faziam de mim na altura do secundário. A Leonor Santos pergunta, qual é a peça que não pode faltar nos teus looks? Eu acho que esta é óbvia, não é? É os acessórios, eu sou completamente apaixonada por acessórios, acho que é raro vocês virem-me sem um brinco, sem um anel, sem um colar, portanto, sim, para mim é uma coisa que é totalmente obrigatória, são acessórios, eu adoro. A Ana pergunta, o que tatuagens? Estou cheia de curiosidade, by the way, adoro o teu trabalho, beijocas, beijocas Ana. Eu não fiz apenas uma tatuagem, eu fiz três, sim, três tatuagens, no total, eu adoro tatuagens, acho que já deu para perceber, não é? Já fiz, pá, uns três ou quatro vídeos sobre tatuagens no meu canal, mas, por acaso, já há muito tempo que não faço um update das minhas tatuagens e já fiz cerca de cinco ou seis a mais, que vocês ainda não conhecem, provavelmente, portanto, se vocês gostariam de ver um vídeo completamente dedicado às minhas tatuagens, deixem nos comentários abaixo, porque eu acho que já está na hora, não é? De fazer aqui uma atualização. Este próximo tópico é, sim, muito sensível e é curioso como muita gente a fazer-me esta pergunta neste Q&A, que é relativamente ao aborto. A Mel perguntou, totalmente diferente, qual a tua opinião em relação ao aborto? É, sim, eu sei que é uma pergunta que pode buscar muita gente e que toda a gente tem uma opinião diferente relativamente a este assunto, são assuntos muito delicados, mas, na minha opinião, eu sou a favor, mediante as circunstâncias e as situações também, acho que é muito importante ter aqui um aspecto circunstancial e não ser apenas, olha, vou fazer um aborto porque sim, mas eu sou totalmente a favor que a mulher tem o direito de poder escolher o que quer ou não quer fazer consigo e é algo que afeta não só a sua vida, mas também o seu corpo, portanto, a mulher, no fundo, é que tem que tomar essa decisão. Aliás, para mim, o mais assustador é mesmo casos específicos como violações, incestos, não ser permitido em alguns países fazer um aborto, se assim for necessário, e são coisas que marcam realmente muito a vida de uma pessoa de uma forma muito negativa e ainda ter esse compromisso, que eu diria que é um compromisso para a vida, sem ser voluntário, acho que acaba por ser uma mágoa constante na vida da pessoa. Há pessoas que podem ver isso como uma coisa muito boa, há pessoas que podem ver isso como uma constante mágoa e uma decisão que elas próprias não quiseram ter e não foi por uma questão de terem pouco cuidado, mas sim uma questão circunstancial que elas não conseguiram controlar e daí sim eu ser completamente a favor desta questão do aborto. Acho que é importante a mulher ter uma decisão final naquilo que vai acontecer à sua vida e ao seu corpo. Esta pergunta eu também costumo receber muito que é relativamente à minha confiança e a Ana pergunta em específico. Onde vais buscar tanta energia e confiança? Beijinho, gosto muito de ti. Obrigada Ana, beijinhos. Esta questão da confiança sempre foi uma coisa que me acompanhou muito na minha vida e eu sempre fui uma pessoa muito confiante de mim mesma, sempre fiz muitas coisas à minha maneira, sempre fui uma pessoa que não deixei de vestir X ou Y ou de fazer Y ou Z por causa das outras pessoas e eu sinto que isso foi muito derivado à educação que eu recebi. Os nossos pais são as nossas maiores influências principalmente quando estamos a crescer e a desenvolver-nos e o meu pai principalmente sempre foi uma pessoa que me influenciou muito a ser aquilo que eu queria ser, a vestir aquilo que eu quisesse vestir e até hoje é uma pessoa que me está sempre a dizer vai, faz, cria, ser criativa. O meu pai sempre foi o meu fã número 1 que toca ao YouTube, ele desde o dia 1 que me apoiou ao máximo. Eu sinto que a minha mãe sempre foi um bocadinho mais reticente nestas coisas mas o meu pai desde o dia 1 que me apoia e que me dá imensa força para continuar e para fazer as coisas à minha maneira e ser criativa e está-me sempre a incentivar a fazer coisas diferentes porque eu acho muito porreiro e ele também alinha muita coisa comigo. então eu acho que puxei muito isso do meu pai porque o meu pai também é uma pessoa muito assim muito criativa uma pessoa que é muito confiante em si mesmo. O meu pai até costuma dizer que tem um bocadinho inveja das mulheres porque ele adora mudar o estilo também. Ele é aquela pessoa que põe barba, tira barba, faz bigode, depois faz uma mosquinha, qualquer coisa. O meu pai se pudesse estava sempre a mudar de cor de cabelo, de barba, de tudo e é daí que eu também vou buscar a confiança porque o meu pai sempre foi assim, também sempre vestiu aquilo que lhe apetecia apesar de hoje em dia ter um uniforme no trabalho e acaba por ser um bocadinho mais limitativo mas o meu pai adora explorar também o seu estilo, a sua identidade e por ele andava todos os dias diferente portanto eu vou buscar muito isso ao meu pai e essa confiança que ele também acaba por refletir também me ajudou a mim a ser assim e não me conformar ou não me moldar ao que os outros achavam ou pensam de mim. Até mesmo quando era miúda vestia aquilo que me apetecia, quem gostava gostava, quem não gostava eu não ligava porque tinha todo esse incentivo em casa e quando nós temos esse apoio familiar e esse apoio emocional em casa é muito difícil nós deixarmos-nos destruir pela opinião dos outros porque se a vossa família e os vossos pais que são as pessoas mais importantes da vossa vida acreditam em vocês e deixam-vos explorar à vontade essa vossa vertente eu acho que é muito difícil qualquer outra pessoa destruir esse sentimento de confiança. Obviamente que há dias em que eu me sinto insegura como qualquer outra pessoa mas eu sinto que em geral sempre sou uma pessoa muito confiante seja com o meu corpo seja com a minha identidade e sempre gostei muito de explorar diferentes vertentes em mim. Relativamente à energia eu acho que é tudo uma questão de força, foco e fé se vocês acreditarem se vocês quiserem muito uma coisa vocês têm que ir atrás dessa coisa portanto a minha resiliência é o que me permite ter esta energia porque por mim é sempre a continuar parar é morrer portanto vamos em frente e é daí que eu vou buscar também toda essa minha energia e tenho consciência que nada na vida é fixo e nada na vida é eterno portanto se eu quero trabalhar se eu quero fazer cada vez mais se eu quero ser esta pessoa que sou hoje em dia e trabalhar no digital eu preciso de trabalhar o dobro ou o triplo ou tentar ao máximo ter uma rotina porque é muito complicado acreditem quando vocês não têm ninguém a dar-vos ordens é muito complicado vocês gerirem porque às vezes dá vontade de ficar em casa dá vontade de sentar no sofá e de não fazer nada mas vocês têm que ter essa força interior e têm que ter a força de querer trabalhar de querer fazer coisas novas e de quererem acima de tudo marcar a diferença portanto é daí que vem a energia e também ao final do mês não é pessoal se não fizerem não dá para pagar as contas portanto se vocês querem viver do vosso sonho vocês também têm que trabalhar para que esse sonho aconteça não é ficar sentado no sofá e esperar que aconteça é a vida a Inês pergunta já pensaste em criar uma marca de roupa és super criativa e tens jeito para a costura beijinhos beijinhos Inês eu sinceramente já tive essa vontade aliás eu quando andava no secundário pensei em ir para design de moda também pela questão da costura foi quando eu comecei a ganhar também esse costinho especial mas hoje em dia não me revejo tanto em ter uma marca de roupa acho que não seria de todo o meu projeto acho que sem dúvida escolheria outro tipo de projeto sem dúvida que é um objetivo meu ter a minha marca mas quem sabe o que vem aí a Vitória pergunta preferias passar um ano sem fazer alterações no cabelo ou um ano sem te poderes maquilhar? um ano sem fazer alterações no cabelo eu adoro maquilhar e adoro me expressar através da minha maquilhagem portanto para mim é muito mais fácil fazer isso através da maquilhagem em si e não tanto do cabelo a cor podia ficar na mesma e eu fazer 10 mil penteados vocês já me conhecem portanto sim preferia ficar sem mexer no cabelo a Catarina pergunta para quando esses novos projetos? primeiro não é novos projetos não vamos pôr no plural vamos pôr no singular é um novo projeto e não é uma coisa que seja muito nova para mim para vos ser sincera eu já ando a trabalhar nisto há dois anos mas as coisas não dependem só de mim e estou a trabalhar com a minha equipa portanto há coisas que são realmente frustrantes no processo mas se tudo correr bem pessoal e rezem muito para que corra porque Rochita precisa da vossa boa energia ele irá sair no final deste ano como eu já tinha dito e estou acreditem é muito duro nós fazermos as coisas muito behind the scenes e estar aqui e dizer vai sair e vai sair para mim também é duro porque eu não gosto de ser esta pessoa mas verdade seja dita há coisas que acontecem são imprevistos são imensas coisas que se tem que tratar e parece ser tudo tão simples mas na verdade quando vocês metem mãos à obra é bem mais complicado do que parece acreditem eu própria estou a passar por isso e sinto muitas das vezes frustrada com certas coisas que estou a fazer e que vocês nem têm consciência que estão a acontecer porque é difícil não poder falar sobre elas e ter que lidar com problemas com pequenos imprevistos que acontecem e que não estão ao nosso alcance portanto é esperar porque ele claramente vai sair a Patrícia pergunta o que fazer quando sentes que a tua vida está estagnada num momento onde não és feliz tudo depende de ti Patrícia acredita acontece a toda a gente eu sei que é tudo muito bonito nas redes sociais que parece que ninguém tem problemas que ninguém passa por essas crises de identidade ou essas midlife crisis mas verdade seja dita toda a gente passa por elas toda a gente tem dúvidas toda a gente tem incertezas acredita os 20 para mim têm sido uma dose diária de incertezas de dúvidas para mim é tudo uma questão de drive tudo uma questão de atitude e se tu tiveres a audácia de fazeres algo novo na tua vida ou de queres mudar alguma coisa tu consegues basta tu tirares esse mindset tão negativo da tua cabeça e hoje em dia é muito difícil eu tenho consciência disso que é muito difícil nós vemos tudo assim à velocidade da luz a acontecer respira fundo tenta perceber o que é que tu gostas de fazer começares por um ponto de partida de algo que tu gostas de fazer é sempre muito melhor do que fazeres algo para ver simplesmente cola portanto pensa nas coisas que tu gostas de fazer e como é que tu podes potenciar essas coisas seja a nível profissional seja a nível pessoal como é que tu podes sair desse círculo negativo bem pessoal e algumas perguntas ficam para responder mas hoje já não vai dar para mais mas eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido divertido de assistir que vocês tenham gostado também de saber as minhas respostas e que vocês também me ajudem aí nos comentários abaixo a decidir se faz certos conteúdos que vocês mencionaram aqui pelas perguntas se vocês gostariam de ver algo específico no canal que não foi mencionado também as perguntas também podem deixar aí nos comentários abaixo para mim é super importante ter o vosso feedback deixem o vosso grande gosto também se gostaram deste vídeo e é claro vemo-nos no próximo e sem dúvida que para a próxima semana já tenho as coisas mais ou menos planeadas portanto a criatividade está a voltar graças a Deus portanto vamos com foco e fé que é isso que nós precisamos na vida é uma atitude positiva e queremos mudar o mundo um beijinho e vamos no próximo vídeo tchau